Oi gente, essa é a tag, mais um de papo com a K, primeiro de tudo. Essa tag é uma tag super diferente, é uma tag de uma menina mexicana chamada Kaeli. Amo os vídeos dela. A tag é Pregunta Kenali e Pregunta. Eu vou falar meio em castelhano, meio em português, porque esse vídeo eu quero marcar a Kaeli, porque ela comentou que as pessoas que quiserem fazer esse vídeo era pra marcar ela, então eu vou marcar a Kaeli. Então pra ela entender um pouco pelo menos do vídeo, eu vou falar um pouquinho em castelhano, um pouquinho em português. Na verdade é mais fácil eles entenderem a gente, não, é mais fácil a gente entender o castelhano do que eles entenderem em português. Então eu vou buscar falar em castelhano pra que ela entenda, porque provavelmente ela não vai entender bulho, foi de português. Então vamos lá. A tag é, como eu tinha dito, Pregunta Kenali e Pregunta. Que é Perguntas que Ninguém Pergunta. E são algumas perguntinhas que ninguém perguntou, mas a gente vai responder mesmo assim. E a Kaeli é o máximo, eu vou deixar o vídeo dela aqui embaixo pra vocês verem. Quem entende um pouco espanhol vai adorar ela. E eu morei muito tempo na Argentina e eu amo o sotaque dela, amo. Apesar de não ser um sotaque argentino, o sotaque dela é lindo. Enfim, mas vamos lá. Vamos para as perguntas que Ninguém Pergunta. A primeira é, Duermes com as portas, armários e cajones abertos ou cerrados? Se eu durmo com as portas dos armários abertos ou fechados? Bem, fechados. A mim me dá medo, me muero de medo de os cajones ou qualquer coisa aberta. Que sei eu, me imagino um monstro ou qualquer coisa, não sei, não sei o que acontece. Mas tudo é errado, sempre. Llevas os shampoos e outras coisas dos hotéis? Sim, tudo que posso. Se eu sou rata Kaeli, o que posso fazer? Necesito, que sei eu, um psicólogo. Mas bem, eu acho que muitos precisam. Então, dali sim, levo, shampoos e condicionadores e o que posso dos hotéis quando eu vou em um hotel. Te gostam os post-it? Post-it, sim, eu gosto dos post-it. A mim me encantam os post-it porque, que sei eu, eu posso pegá-los em qualquer lado. Puedo, se tenho uma ideia, eu posso colocá-los aí e pegá-los. Ou, a onda é que, às vezes, me olvido de onde estão, de onde eu peguei. Então, esse é um problema. Mas, a mim me encantam os post-it. Amo os post-it, posso grudá-los em qualquer lugar. O problema é que, às vezes, eu esqueço. Mas, enfim, quando eu tenho uma ideia, vou lá e escrevo, puff, puff e pego. Mas, passa muito de olvidar onde deixei os post-it. Bem, corta os post-it e depois os usa? Se corta os post-it das revistas e usa? Não, sempre planeo fazer. Sempre penso, ah, este post-it é bom, então vou cortar e vou, que sei eu, usar. Nunca faço. E sempre quando penso e me lembro deles, vou olhar e já se expiro. Ou seja, a fecha já não é mais. E não posso usar. Planejo usar sempre os cupons de descontos das revistas. Mas, nunca uso, porque eu sempre perco a data de vencimento de todos eles. Preferia ser atacada por um urso ou um enjambre de abelhas? Prefiro ser atacada por um urso ou abelhas? Bem, a mim me gostam os ossos. Então, bem, e osso, a mim me encanta a você e necessito, que sei eu, se tenho que elegir que seja um urso. Eu odio as abelhas. Tem pecas? Um monte. Um monte. Eu sou uma pecadora. Sempre sorriso nas fotos? Não, mas eu faço assim, de beijo nas fotos. E não. Como que eu sou um pouco amargada? Bailas, aunque não há música sonando. Mas, como não há música sonando? Sempre na minha cabeça há algo de música sonando. Ou seja, eu bailo sempre, com músicas de minha cabeça. Minha cabeça não tem uma só. Então, sim. Mordes os lápices e os bolígrafos? Sim, mordo os lápices e as canetas. Não, os chupo. Os chupo, mas não mordo. Chupo os lápices e as canetas. Mas eu não mordo. Que tamanho tem a tua cama? Não sei. É uma cama grande. Que tamanho tem a minha cama? É grande. Não sei. Qual é a tua canção da semana? Shakira é a minha canção da semana. Não sei qual canção. Qualquer é de Shakira. Está bem os chicos que usam roupas rosa? Está bem. A mim me encantam os chicos que usam roupas rosa. Sim. Está bem os meninos usarem roupas rosa. Está ótimo. Adoro homens que usam roupas rosa. Meu, significa que a masculinidade é tanta que eles estão um pouco se lixando para a cor. Entendeu? Isso eu acho foda. Enfim, adoro homem de rosa. Que é o melhor em tomar o desagurno? Café. Sim, café. O que é a melhor coisa de tomar o café da manhã? Café. A que horas te acosta habitualmente? Que horas eu vou dormir habitualmente? Três da manhã. Quando eras niña, que disfraz usava em Halloween? Não usava disfraz. Não tinha Halloween na minha infância. Que animal é o roco pochino? Creo que perro. Cachorro. No roco pochino. Não sei. Talvez. Te gostam as telenovelas? Às vezes me encantam todas. 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 Me encantam telenovelas. Amo novelas. Has utilizado alguma vez uma arma? Não. Não, nunca. Primeiro concierto? Não me acuerdo. O meu primeiro concierto? O meu primeiro show da minha vida? Não, não, não lembro. Cantas na ducha? Se canto no banheiro? Sim, todo o tempo. Me encanta. Quer ser um fantasma? É óbvio que creio em um fantasma. Teu café? Café. Chá, café. Café. Puedes aguentar a respiração debaixo de água sem aguentar o nariz? Sim, óbvio. Você pode aguentar a respiração debaixo de água sem apertar o nariz? É claro. Qualquer um pode. Há chorado alguma vez de felicidade todo o tempo? Qual é o acento que mais te gusta? Esta é uma chica em mento. Qual é o acento que mais te gusta? Qual é o sotaque que mais me gusta? A mim me encanta, é o acento óbvio, eu acho que a maioria das pessoas, do portenho da Argentina. A mim me encanta. Eu acho que a maioria, não é? E eu adoro o sotaque da portenho de Buenos Aires. É portenho, porque em outros lugares da Argentina não tem o mesmo sotaque. Então, amo o sotaque de Buenos Aires, portenho. Bem, Kaeli, primeiro, me encanta todos os seus vídeos, me encanta, me encanta a maneira que você faz, me morro de risa com todos os vídeos que você faz. Sou uma fã, Kaeli, sou uma fã. Muito beijos, desculpa se caso vocês entenderam um pouco, entenderam que seja metade, mas é isso. Kaeli é maravilhosa, vou deixar o canal dela aqui embaixo pra vocês conhecerem. Ela é linda e eu queria muito fazer essa tag da pergunta que nadie pergunta, porque é uma tag muito divertida. Porque, meu, simplesmente ela acordou um dia e falou, meu, vou inventar perguntas idiotas que nadie pergunta, entendeu? E adorei a tag. Gente, beijo e quem quiser fazer a tag, estão aí e é só fazer. Se sentam livres. Beijo. Tchau, até o próximo vídeo.